A CIDADE NO BRASIL Estendidos nos areais Vão à noite embriagados Fornicados a sotais Não são moiras, não são luças Sei lá o que elas são Serão deusas, talvez musas Sempre cheias de tesão Fui a silvas, mas não vi As moirinhas encantadas Outras coisas descobri Algumas bem engraçadas Procurei nos laranjais Noites e noites seguidas Porém só nos areais Tupem moiras divertidas Corpinhos pelo sol cisnados Estendidos nos areais Vão à noite embriagados Fornicados a sotais Não são moiras, não são luças Sei lá o que elas são Serão deusas, talvez musas Sempre cheias de tesão Fui a silvas, mas não vi As moirinhas encantadas Outras coisas descobri Algumas bem engraçadas Procurei nos laranjais Noites e noites seguidas Porém só nos areais Tupem moiras divertidas Corpinhos pelo sol cisnados Estendidos nos areais Vão à noite embriagados Fornicados a sotais Não são moiras, não são luças Sei lá o que elas são Serão deusas, talvez musas Sempre cheias de tesão Fui a silvas, mas não vi As moirinhas encantadas Algumas coisas descobri Algumas bem engraçadas Procurei nos laranjais Noites e noites seguidas Porém só nos areais Tupem moiras divertidas Corpinhos pelo sol cisnados Estendidos nas areias Vão à noite embriagados Fornicados a sotais Não são moiras, não são luças Sei lá o que elas são Serão deusas, talvez musas Sempre cheias de tesão Não são luças a sotais Não são luças a sotais